...dando certo, esse é o replay desse 1x1 entre o Sky Bart e o Takeshi, o Takeshi tem visão, coloca, o Sky Bart foi pra cima, então o dano da sombra acabou não pegando, pega ali a Shuriken, lá inutilmente o dano do Sky Bart é sensacional, quando o Kai já cai atordoado o Takeshi e toma uma postada na orelha e acaba morrendo.